Um membro do grupo islâmico palestino Hamas foi morto nesta quarta-feira em um bombardeio israelense contra um veículo próximo à cidade de Tiro, no sul do Líbano, onde um motociclista também foi morto, segundo diversas fontes. Em comunicado, o Exército de Israel informou que o ataque teve como alvo um criminoso identificado como Hadi Ali Mustafa, descrito como um importante agente do departamento do Hamas, encarregado de suas atividades terroristas internacionais. De acordo com esse relato, Mustafa havia liderado operações contra alvos israelenses em vários países e trabalhava sob as ordens de um dos comandantes mortos em janeiro, juntamente com o número dois do movimento, Salé Al-Laruri, em outro atentado à bomba nos arredores de Beirute. Desde o início do fogo cruzado entre as forças israelenses e o Hezbollah, o Estado judeu também realizou vários ataques direcionados contra oficiais do Hamas no Líbano, sendo que o maior deles teve como alvo Aruri nos arredores da capital do país.